O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2.4 Isto apesar dos falsos irmãos introduzidos às escondidas que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para libertarmos da escravidão. Desde o tempo do apóstolo Paulo já havia infiltração. E quem propicia essa infiltração? Satanás, o diabo. Há infiltração jesuíta dentro da igreja adventista? Sim, há. Agora, alguns pensam que um sacerdote vai sacrificar e se passar por membro. Não, não, não. A infiltração é mais inteligente. E eu lhes posso demonstrar muitas infiltrações que temos e nem nos damos conta. Como jesuítas pretendem controlar a igreja adventista e outras igrejas evangélicas? Disse por meio de método. A infiltração, essa perversa estratégia consiste em fingir ser adventista. Esses do Opus Dei eram muito... E mais, tinham cargos na igreja. E eu perguntei ao pastor, como esses irmãos se comportam? Disse, desestabilizam totalmente as comissões da igreja. Sempre as comissões se transformam num pandemônio. Disse o pastor. Eu espero que aqui não tenha nenhum infiltrado, pastor. Eu não tenho acesso às comissões, mas creio que sejam todas harmonia, santa paz, alegria, com gozo do Espírito Santo pairando sobre todos. Mas uma comissão, eu digo, que passa mais de uma hora, o Espírito Santo se vai e o diabo se posiciona. Às vezes, irmãos, queremos alegar, argumentar, isto é santo. Temos que respirar o Espírito de Deus em cada reunião, em cada coisa. E esse pastor, em Cali, me disse, pastor, essa gente, São de Opus Dei, já os teria marcado. Digo, irmão, exclua-os. A infiltração, essa perversa estratégia, consiste em fingir ser adventista, ingressar na igreja como um membro qualquer, fingindo uma conversão que nunca existiu, e uma vez dentro da mesma, começar uma tarefa sutil, insidiosa, em equipe com os outros infiltrados, de acordo com os objetivos cuidadosos planejados pelo Vaticano, e, sobretudo, contar tudo o que passa. Eu não conheço. Ou melhor, esta igreja é uma exceção. Mas eu não conheço nenhuma igreja que, quando há uma comissão da igreja, eu já nem lhes digo nada. Porque, se eu digo, irmão, por favor, o que se diz aqui, não espalhem. Eu lhes digo, irmãos, o que diz aqui, pode espalhar. Porque somos do contrário. Quando falam para não contar, é aí que eles contam. Quando falam para não contar, é aí que eles contam. E saindo, um dia desse, vieram me reclamar, você me apontou na comissão, me disseram. E quem te disse? Ah, não, 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 ninguém. Graças a Deus, que nossa igreja adventista não tem segredos. E que o que passa na conferência geral, até o maior até o menor, pode ficar sabendo. Porque não é uma igreja de segredos. De outro modo, a igreja católica tem muitos segredos. Os cavaleiros de Colombo, alguns de vocês já ouviram o juramento? Dizem que tem que envenenar. Isso foi o que fizeram com o meu companheiro, Alberto Rivera. Ou envenenaram. A espada, o punhal, a pistola, o que seja, para eliminar algo que eles queiram. Eles usam. Esse é um princípio dos jesuítas. Com sutileza, o melhor que podem. Graças a Deus que os que o envenenaram, esse meu companheiro, estão presos. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2,4. Isto, apesar dos falsos irmãos introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para libertarmos da escravidão. Desde o tempo do apóstolo, Paulo já havia infiltração. E quem propicia essa infiltração? Satanás, o diabo? E esse é o seu propósito, meus irmãos. Desestabilizar, criar em lugar de uma igreja harmoniosa, feliz, contente, criar insídia, criar fofoca, em lugar de respirar um ar de santidade, respirar algo estranho. E sabe uma coisa? Eu tenho estado em muitas igrejas, e há igrejas que chego e sinto um ambiente pesado, difícil até de pregar. Graças a Deus que aqui não senti, senão não ficaria. Vocês são gente boa, sinceras, muito lindas. Talvez nem todos são sábios, mas quase. Mas há igreja, meus irmãos, que se sente um ambiente dificílimo, e eu digo, há algo aqui. Um dia desses, eu senti, havia, havia algo, não, havia muito. Sabe que havia alguns irmãos, e não jovens, e já meio maduros, no sábado, ao terminar o culto, iam aos restaurantes, ia cantar kitioques, ver se pode. No mais, só faltava ficar bêbados. Depois, iam tão emocionados, que iam para a garagem das suas casas, dançar. E todos com cargo. A secretaria da igreja, a tesouraria, um irmão que era, não sei o que, e todos na dança. Mas sábado, para completar, cuidado com o que diziam, porque eles brigavam. Confundiam a igreja, como um clube. Isso é o que está se passando, em muitas das nossas igrejas, irmãos, que já não são igrejas, são clubes, porque ali se ajudam, ali se veem, ali todas as semanas estão quase mudos em seus trabalhos, mas ali se abraçam, se riem, ficam alegres, e se me veem, aí se riem mais. Então, eles passam bem, mas as igrejas não são clube. Irmãos, atualmente, pela Opus Dei, veja como trabalha a Opus Dei. A Opus Dei é uma organização criada pelos jesuítas. É um sistema econômico, político, social. E na Venezuela, e em Colômbia, encontrei irmãos adventistas, que faziam parte da Opus Dei. Diziam, porque a Opus Dei diz, tu pode ser de qualquer igreja, e fazer parte da Opus Dei. E os irmãos creem firmemente na Opus Dei. Eu falei com vários, na cidade de Cali, Colômbia, e eles disseram, como você pode fazer parte da Opus Dei? Não, nós não precisamos estar ligados com a igreja católica. Podemos ser adventistas, mas faziam parte da Opus Dei. E tem muitas coisas secretas. E mais, também estão unidos, até certo ponto, com a maçonaria. Então me disse, a irmã White era maçônica, me disse um da Opus Dei. Disse, vai lá ver a tumba dela, tem o obelisco, o símbolo dos maçons. E enfim, tem uns argumentos terríveis. E você vai à internet, irmãos, não sei se vocês têm escutado alguns sermões, ou vão à internet, e longe de estar fofocando com outros irmãos, ou vendo coisas úteis, ali está Estevam Bohr. Estevam Bohr foi meu companheiro na Colômbia, pastor Leiton, pastor Bernardo Rodrigues, e Estevam Bohr. Estávamos no mesmo curso teológico, em Medellín, Colômbia. E Estevam Bohr acaba de jubilar-se, em 1º de julho, aqui em Fresno. Mas já colocaram na internet, que está apostatando da Igreja Adventista. Ou seja, todos os que declaram e dizem as verdades, que há coisas erradas em nossa Igreja, eles cancelam. Porque querem arruinar a Igreja com certas coisas, com certas, e com coisas que não vão com nossa Igreja, que não vão com a doutrina original da Igreja. Há alguns irmãos, vocês viram, que eram a favor da ordenação da mulher. Todos os países baixos, acabam de declarar que não lhes importa o que a Conferência Geral diga, que a mulher não pode se ordenar, que eles vão seguir ordenando a mulher. Então, o espírito de rebeldia. Então, outros estão lutando para que quite o nome da Igreja Adventista. Não se chame mais Igreja Adventista, mas não do sétimo dia. Porque, afinal, todos os dias são do Senhor. E se estamos lutando por sétimo dia, sábado, para que qual Adventista aguarda verdadeiramente o sábado? Então, estão atacando por aí, meus irmãos. Ao pastor Estevam Bohr, estão criticando o que está apostatando a Igreja, porque ele tem um sermão muito forte sobre como a mulher não deve ser ordenada. E eles estão criticando. Os que levantam para dizer a verdade, meus irmãos, vão ser criticados. que já estão fora da Igreja. E ele, graças a Deus, ele se posicionou, declarou, não estou fora, eu estou dentro, eu só jubilei. Bom, irmãos, então devemos ter muito cuidado em ser fiéis com essas coisas. Cantai ao Senhor uma nova canção, pois Ele fez coisas maravilhosas. Sua mão direita e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor fez conhecida a sua salvação. Ele mostrou abertamente a sua justiça à vista dos pagãos. Ele lembrou sua misericórdia e sua verdade à casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Fazei um barulho alegre ao Senhor, toda a terra. Fazei um barulho alto. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai ao Senhor com a harpa, com a harpa e a voz de um salmo, com trombetas e som de cornetas. Fazei um barulho alegre diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que as enchentes batam suas palmas, que os montes se alegrem juntos, perante do Senhor, pois Ele vem para julgar a terra. Com justiça, Ele julgará o mundo e o povo com equidade. Fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante de sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para todas as gerações. Cantarei a misericórdia e o juízo a Ti, ó Senhor, cantarei. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ó, quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei pessoa maligna. Aquele que calunia o seu próximo secretamente, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar soberbo e um coração orgulhoso, não o tolerarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. Aquele que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Aquele que lida com o engano, não habitará dentro da minha casa. O que fala mentiras, não permanecerá aos meus olhos. Cedo destruirei todos os ímpios da terra, para banir todos os que praticam a perversidade da cidade do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. 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 Obrigado.